No estádio Zinho Oliveira, o treino da tarde de quarta-feira foi acompanhado por parte da diretoria do Águia. De olhos atentos, Ferreirinha acompanhava cada jogada. Depois de um empate sem gols em uma partida contra o Nacional, fora de casa, o Águia de Marabá procura afiar suas garras para encarar Tuna Luso no próximo sábado. O Azulão não vence a dois jogos e está empatado com a Tuna. Os dois estão com 16 pontos no grupo 1. Para o sábado, o jogo é considerado difícil. É um jogo valendo a vice-liderança. Se conseguir abrir três pontos no seu rival dentro de um grupo difícil é importante. Precisamos resgatar a vitória aqui dentro de casa. Estamos fazendo o melhor possível para que os jogadores possam assimilar a importância, como ele vem assimilando desde o início da competição, para que nós conseguimos esses três pontos. Matalzi, qual é a tática a ser usada daqui para frente para sair do empate? Na verdade, nós temos um modelo bem desenhado. Eu acredito muito nisso. Foi o que os jogadores conseguiram responder. Eu acho que o que está faltando um pouquinho mais é a concentração. Estou batendo muito nessa tecla para eles concentraram. Não só na finalização, mas aquela pré-bola, aquele domínio um pouquinho a mais, que a gente estava muito focado no início. Acredito que só esse ajuste aí para a gente conseguir voltar os trilhos aí da vitória. O treino de quarta-feira contou com o Balão Marabá, agora recuperado. Ele, que estava lesionado, estava fora dos jogos. Graças a Deus, recuperado. Acho difícil para mim foi esses dias aí. Nunca tinha acontecido essas lesões comigo, de ter me machucado, mas aconteceu. Mas feliz de estar de volta, de estar treinando com o pessoal aí. E agora é treinar esses dias que tem, para a gente se preparar. Sabe que é um jogo muito difícil, mas vou estar preparado. Tenho certeza que vou estar à disposição do professor, se ele precisar. Então, é um jogo difícil, como eu falei, mas a gente tem total confiança, total certeza que a gente vai fazer um grande jogo aqui. Conseguiu os nossos três pontos, né? Que a gente vem batalhando durante esses jogos aí. Tivemos dois empates aí, né? Mas a gente sabe da dificuldade, que é jogar aqui em casa. O time vem jogar contra nós aqui. Então, é se concentrar, é descansar. Esses dias tem que descansar para treinar bastante. E tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo no sábado e conseguir a nossa vitória. Confiante também está o zagueiro Betão. Afinal de contas, jogar no estádio Zinho Oliveira é poder contar com a casa cheia. E poder contar com a casa cheia é diferente. Mas eu tenho certeza que no sábado a gente vai fazer mais um grande jogo, né? Não é que a gente não venha fazendo. Acho que a gente venha fazendo grandes jogos. Mas, infelizmente, a bola não está entrando. Mas também a gente não está perdendo, né? Isso aí faz com que a gente não perca a nossa confiança nos jogos. Então, tenho certeza que a partir que a primeira bola entrar ali, a confiança de quem está lá na frente vai voltar e os gols vão sair naturalmente. Então, a gente está tranquilo sobre isso. A gente vai trabalhar o que tem para trabalhar até sábado. Então, a gente precisa fazer um grande jogo, sair com esse resultado positivo, que é como você falou, um divisor de águas. E um clássico, né? Então, ganhando um clássico, isso aí motiva para o restante da competição.